Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Este será um dia muito dinâmico. Você tem mil e uma coisas para fazer. Se concentre nas coisas mais importantes para evitar exageros. Você será mais eficaz se fizer as coisas mais devagar. Beber líquidos regularmente irá ajudá-lo a manter seus níveis de energia, humor. Seus horizontes potenciais estão se ampliando. Tire um tempo para refletir. Ainda é muito cedo para agir, amor. As necessidades do seu parceiro são uma dolorosa lembrança de suas frustrações passadas. E, supondo que você decidiu atender a essas necessidades para o seu bem, isso seria a melhor coisa a fazer. Dinheiro. É hora de realmente avaliar as últimas semanas. Concentre-se e você vai ver as coisas mais claramente. Trabalho. Você sente que o que você faz é para o benefício dos outros. Não desista. É do seu interesse também. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.